Na tarde de quinta-feira, um assalto seguido de ameaça foi registrado aqui no município de Alto Garças. Nossa equipe de reportagem conversou com a polícia militar que atendeu essa ocorrência e nos traz mais informações relacionadas a este fato. Felizmente teve essa ocorrência de roubo e num local, num mercado situado na Avenida Mato Grosso, que ele já foi vítima de outro roubo, se não me engano em 2018, infelizmente novamente a proprietária é vítima desse tipo de fato. No fato de 2018 a polícia militar deu resposta à sociedade, trouxe a conhecimento da justiça, os elementos que praticaram o roubo e todos eles foram indiciados e sofreram as penalidades. E nessa vez novamente a polícia militar já identificou o suspeito, fez o repasso da informação de maneira correta para a polícia judiciária civil e tenho certeza que a polícia civil vai fazer o procedimento correto e o judiciário vai dar a resposta à sociedade. E como que aconteceu esse fato ali? Como que o suspeito fez esse roubo? Ele chegou no local de posse de uma arma branca, uma faca, e ele mediante ameaça, ele subtraiu lá do comércio um valor de aproximadamente 250 reais e alguns cigarros. Eles costumam utilizar esse tipo de modus operandi, tendo em vista que a polícia militar está constantemente fazendo abordagem, eles evitam de andar com armas ali circulando na cidade. Eles provavelmente pegam essa arma logo um pouco tempo antes do roubo, cometem o tipo de crime e já retornam novamente para o local. E infelizmente, como a polícia militar prioriza de certa forma um pouco o centro da cidade, que é onde a maioria do comércio se encontra, 90% do comércio se encontra, às vezes num momento de rondas aqui no periódico urbano, aqui no central, na região central, eles aproveitam para fazer esse roubo nos comércios um pouquinho mais distantes da região central. Indivíduo identificado agora é com a polícia civil? Exatamente, o indivíduo foi claramente identificado, citado na ocorrência, toda a sua qualificação e infelizmente a gente não conseguiu localizá-lo logo imediatamente após o roubo, porém nós também continuamos nas diligências e nas rondas após a ocorrência, se caso encontrarmos o mesmo, nós faremos o encaminhamento dele à polícia judiciária civil, que é competente para indiciá-lo. Agora, claro, se a sociedade avistar qualquer pessoa em atitude suspeita, pode também ajudar o trabalho da polícia. Qualquer indivíduo suspeito, próximo a comércio, pessoa que está em atitude suspeita, ou seja, indivíduos em motocicleta, de capacete, ou parado na frente do comércio com capacete, dificultando a sua identificação, pode acionar a polícia militar, que a gente vai verificar, se tiver qualquer irregularidade a gente vai fazer o procedimento correto. Telefone da polícia militar? Deixamos sempre, ressaltando, o telefone nosso é um celular funcional, que fica 24 horas à disposição, é o 99710038.